Eu venho de um lado muito diferente, eu tento fazer Venture Capital no sentido clássico do Venture Capital. E eu vou tentar explicar o que é isso no contexto da inovação do empreendedorismo. Então eu acho que tem que começar a separar os termos um pouco aqui no Brasil. Eu acho que a gente tem um problema um pouco de nomenclatura. Empreendedorismo para mim é qualquer brasileiro. O cara que vende ticket de estacionamento em zona azul é empreendedor. Então empreendedorismo é a vontade de uma pessoa ter um negócio ser dono do próprio coisa e tocar para frente. Isso vai, sei lá, dos grandes grupos industriais nacionais começaram assim até o cara que vende o ticket lá. Então uma parte do empreendedorismo tem a ver com inovação, outra parte não tem. Então essa equação empreendedorismo e inovação no Brasil, que as pessoas quase identificam as duas coisas, eu acho que a gente precisa começar a separar. Depois, então vamos separar a inovação. Inovação é um empreendedorismo com coisas novas, com ideias novas. Ideias novas e inovação tem tanto no empreendedorismo de uma startup, de um cara só, como tem nas grandes empresas. Aí eu gosto muito de separar inovação em duas grandes classes. A inovação incremental e a inovação radical. A inovação incremental é super importante para um país. É a inovação que você faz. Você vai adicionando ideias, algumas que são pequenos desenvolvimentos internos, outras são coisas que você traz de outro lugar, novas maneiras de gestão e você vai melhorando a economia de um país em geral. Isso vai ocorrendo. A inovação incremental, ela tem essa característica, primeiro que ela é muito importante e que ela é um processo mais ou menos administrável. Ela é um processo que depende da vontade, da educação das pessoas, etc. E eu acho que a prática é um bom exemplo de como você dá uma velocidade grande em uma inovação incremental e a coisa vai. O que a gente tenta fazer no fundo Pitanga, a gente tentava fazer na Votorantim Novos Negócios, é tentar investir no que a gente chama de inovação radical. A inovação radical, eu acho que é muito importante separar essas, porque a incremental é importante, não estou falando no mérito, não é porque eu tenho um bias, não tem mérito nenhum. As duas são importantes. Mas a inovação radical é o processo onde você tem grandes transformações na sociedade com substituições tecnológicas ou novos modelos de negócio. Como Schumpeter discutiu há muitos anos atrás, elas são destrutivas. A inovação radical é a coisa que destrói uma empresa. É um cara que chega e vai fazer um forno que ninguém imagina que vai ser 100 vezes mais eficientes que o seu, tá certo? Normalmente ele tem um processo de criação de valor, mas em geral ele é precedido por uma destruição ou a criação completa de novos mercados. Você pega quando a Amazon começou a vender livro, é um modelo de negócio que está acabando com as livrarias nos Estados Unidos para o meu desgosto, tá certo? Mas é isso que acontece. A música digital. Esse tipo de coisa de inovação radical, ela é intrinsecamente diferente, porque ela não é a melhorar uma coisa que existe. Em geral é uma revolução. Então você pega, por exemplo, quando a Genentech começou a produzir insulina humana, o custo de produção dela de insulina humana comparada com tirar insulina de porco e melhorar, era um milésimo. Era mil vezes mais barato. Você consegue produzir um produto que é melhor mil vezes mais barato? Hoje não existe mais a outra insulina. Acabou. Tá certo? E aí você cria um valor enorme. Além de você destruir a indústria e criar um valor, você cria um monopólio por causa do sistema de proteção intelectual. Tá certo? Então, por causa do sistema de proteção intelectual, você criou essa novidade, você tem 20 anos de monopólio. Se você fizer isso direito, você destruiu uma indústria e quanto maior a que você destruir, melhor. Tá certo? E você cria valor enorme. E essa inovação radical, ela é diferente. E ela, em geral, ela está baseada em duas coisas. Grosso modo, assim. Ou numa descoberta científica, ou uma descoberta tecnológica muito próxima à área científica, ou um modelo de negócio totalmente revolucionário. Então, por exemplo, vender MP3 acabou com CDs. Tá certo? A música é a mesma. A compressão pelo MP3 não era uma novidade, mas o modelo de negócio é a Amazon. E agora a Amazon está tentando se autodestruir com o Kindle. Tá certo? Então, esse tipo de coisa é inovação radical. O que a gente tenta ser é um financiador de inovação radical. Eu acho que o problema, do ponto de vista brasileiro, é como a gente desenvolve essas duas coisas sem misturar. Elas têm uma tendência a se misturar, mas os mecanismos de desenvolvimento são muito diferentes. Então, por exemplo, você... E nos Estados Unidos, um pouco na Europa, A inovação radical é financiada por esses fundos de capital de risco clássicos. Que são caras que tomam um risco enorme para tentar fazer uma coisa de uma maneira diferente. E a estatística mostra que nove entre dez vezes, eles dão com os burros na água. Você perde todo o dinheiro. Mas, de vez em quando, você acerta uma. E aí, o retorno é absurdamente alto. Tá certo? Esse é um tipo de inovação que exige das pessoas uma mentalidade diferente. O empreendedor tem que saber que ele tem 90% de chance de perder. O investidor tem que saber que tem 90% de chance de perder tudo o que você investiu. Tá certo? E isso surgiu nos Estados Unidos, esses venture capital clássicos, quando as grandes famílias, os Rockefellers, etc., os grandes pessoas muito ricas, começaram a surgir para eles novas ideias. Exemplos clássicos de venture capital radical, por exemplo, foi a criação da American Airlines. que foi um sujeito que falou assim, olha, tem um aeroporto aqui, tem um aeroporto ali, tem essas maquinetas que voam, que só são usadas pelo exército. Será que não vale a pena a gente fazer uma linha de avião de Washington para Nova York? Todo mundo falou, isso é uma loucura total. Imagina, tem trem, é bárbaro, tem tudo. E o cara começou. FedEx, mesmo exemplo. A biotecnologia, mesmo exemplo. E esse tipo de coisa é que ele tem um potencial de geração de valor muito grande, mas está associado a riscos grandes. Do ponto de vista do cenário brasileiro, eu acho que tem uma percepção no Brasil que a gente precisa de inovação. E não tem dúvida nenhuma. E uma grande parte da inovação que a gente precisa é a inovação incremental. E muita gente duvida que a gente tenha capacidade de fazer uma inovação radical. O nosso fundo acredita que dá para achar coisas desse tipo. A gente já tem uma ciência suficientemente desenvolvida. A gente tem áreas da economia onde ou a gente desenvolve ou não vai ter desenvolvimento, como é a agricultura tropical. A gente tem algumas áreas que talvez dê, com um pouco de sorte, acertar uma inovação radical no Brasil. Existe uma percepção do governo de que tem que fazer inovação radical. E o que se está fazendo? O que se está fazendo é criar esses fundos de investimento com o dinheiro do BNDES, da FINEP, etc. Que, na verdade, do meu ponto de vista, eles não deviam chamar de venture capital. Se você falar que venture capital financia inovação radical, nem esses fundos, nem Endeavor, suportam inovação radical. Endeavor só que é gente que fatura. Só que é gente que fatura X milhões. Começa com empresas que já têm um certo faturamento. Nada contra, mas tem que separar isso da inovação radical. A inovação radical, em geral, você investe numa ideia, você aporta capital cinco, seis anos, você tem zero de faturamento, aí você lança alguma coisa. Sei lá o quê. Se você acertar, você pode destruir alguma coisa e ficar enorme. Tipo uma Google, tipo uma Apple. Apple nem tanto, mas alguns produtos da Apple foram assim. Então, você precisa ter um tipo de investidor e um tipo de empreendedor que topa esse tipo de coisa. E o que está acontecendo no Brasil é que o que o governo está financiando e está chamando de fundos de venture capital são o que eu gostaria de chamar de fundos de mini private equity. O que é um fundo de private equity? Ele pega uma empresa estabelecida, injeta capital, reestrutura, consolida, faz alguma coisa e ajuda ela a crescer. Um fundo que não quer correr o risco de cinco, seis anos sem faturamento, não quer correr o risco de desenvolver uma coisa totalmente nova, na verdade, o que ele faz é um mini private equity. Ele pega uma empresinha pequena, que já fatura um pouco, tenta fazê-la crescer, põe inovação, que precisa ter, porque tem milhares dessas empresas que com isso vão crescer. O que eu sinto falta no Brasil é um ambiente de fazer inovação radical. Agora, o que precisa para inovação radical? O que eu estou sentindo no escritório, até estava checando com o Pacheco antes, e talvez seja um bias meu, eu vejo assim, tem um monte de gente que quer fazer coisas novas e ele acha que é radical. Mas, na verdade, esse número enorme de empreendedores, eles não têm uma formação tecnológica, eles não vêm do ITA, a maior parte. Eles viram o boom do Vale do Silício, eles ouviram falar no Zuckerberg, eles não sei o quê, e querem fazer. Você vê uma fome desesperada associada a um despreparo técnico muito grande. Essas pessoas tendem a fazer projetos de internet que são copycats, que são cópias de projetos no exterior. Tudo bem, vai dar dinheiro? Vai dar dinheiro. Vão ser bem-sucedidos? Vão ser bem-sucedidos. Vão ser felizes? Vão ser felizes. Mas, eu não acho que aí vai sair a inovação radical. E eles têm uma fome enorme de fazer, e são essas startups de internet todas, muito difícil achar uma coisa realmente original. Então, isso que chega no escritório. Outra coisa que está começando a chegar no escritório e não chegava na época da Votorantim, 10 anos atrás, é o pessoal de formação acadêmica. Então, se você pegar os fundos de Venture Capital no Vale do Silício, em Stanford, por exemplo, eles ficam naquela rua que sai de Stanford. É como se, quando eu estudava na USP, tem aquela rua que sai da USP ali. Está certo? Está certo? Então, na minha época, essa é a minha brincadeira. O cara, para tirar a piada do outro, não pode. Eu não sabia que você tinha esse tipo de ideia. Que eu tinha esse tipo de experiência ou ideia? Ah, está bom. Então, seria o equivalente na USP, você ter vários escritórios. No mundo, no Vale do Silício, o sujeito que está dentro da universidade, ele fala, puxa, olha, tive uma ideia. Puxa, essa ideia é bárbara, isso aqui vai dar um paper, eu vou ficar famoso, vou descobrir uma nova coisa. Vai na FAPESP, vai na FINEP, todo mundo já sabe, pega o dinheiro, tem um mecanismo de pressão super bem feito dentro da universidade, transforma isso em paper. E eu lembro que, quando eu comecei minha vida acadêmica no Brasil, não tinha ainda muito isso. Eu lembro de reuniões na FAPESP, porque a gente falava, precisamos ir lá na universidade, explicar que tem os grandes da FAPESP. Tinha um movimento desse tipo. Comunidade acadêmica, já sabe disso, e vai procurar o dinheiro da FAPESP. O que precisaria é ter vários fundos de venture capital, onde a comunidade acadêmica, fala assim, puxa, tem uma ideia, isso aqui talvez dê um remédio, que possa curar o câncer. Imagina se eu vou na FAPESP, eu vou num venture capitalist, a universidade tem um esquema de licenciamento, não sei o que, e vamos criar uma empresa, potencialmente muito grande, precisa de investimento de anos, uma parte é financiada em geral pelo setor público, de grandes, etc., mas tem capital de risco, e depois você vai ter isso. Isso não tem no Brasil, e essa mentalidade ainda não está bem permeada na universidade. Está começando a ter. Só que essas pessoas que chegam lá, com essas ideias, na grande, grande maioria, tem zero noção de negócio. Zero. Então o sujeito fala assim, não, testei em três ratos, acho que eu já tenho o remédio. Não, mas tem um negócio chamado Anvisa. Anvi o quê? Estou exagerando, mas é esse tipo de dificuldade. Então, você tem uma formação acadêmica, científica, que é muito isolada do resto do mundo de negócios. e a minha nova tese agora é que você tem um monte de molecada saindo da GV, da IBMEC, que sabem tudo isso, estão desesperados para fazer negócios, mas não ousam entrar no departamento de física da USP. Não sei por quê, mas não vão lá. Os da física jamais iriam na GV. Então, o que acontece é que você tem um bando de gente fazendo copycat de internet e uns perdidos tentando fazer empresa e que se for para fazer com a gente, nós temos que fazer o business plan junto, falar para eles que vocês têm que arranjar um parceiro de negócios. Quando eu falo com meus pares nos Estados Unidos, é muito comum você ter assim, fazer um investimento de venture capital. Daí chegam lá os empreendedores. O que você faz? Eu era professor de física dos materiais em Stanford. Ah, bom, e aí, descobri isso aqui e tal. E você? Aí eu trabalhei dez anos na McKinsey e depois fui executivo de não sei aonde, daí conheci ele e nós vamos fazer essa empresa. Então, o que eu acho é que precisa no Brasil primeiro fazer esse casamento entre essa juventude, esse pessoal jovem. Depois, precisa separar bem os mecanismos da inovação. Por exemplo, qualquer mecanismo de incentivo governamental que dependa de faturamento e lucro não serve para inovação radical. Então, você pega a empresa, nós fizemos a Canaviales, a Lélix, nós vendemos para Monsanto, nunca tinha emitido uma nota fiscal, foi vendendo por 600 milhões. não tinha faturamento, não tinha lucro. Então, você fala, não, eu te dou isenção. Isenção do quê? Só se for de folha de pagamento, porque isenção de imposto de renda não serve. Então, o que tem no Brasil e tem um esforço grande de fazer incentivos e quase todos os incentivos que eu conheço, eles propiciam a inovação incremental. Tem muito recurso, tem a lei do bem, tem tudo isso. e joga o venture capital lá dentro e a inovação radical lá dentro como se fosse a mesma coisa. E ela é intrinsecamente diferente. Eu acho que ela sempre vai ser muito menor que a incremental, a incremental sempre vai ser muito maior. E essa radical é bem conhecida que ela nunca ocorre dentro das grandes empresas. Ela destrói as grandes empresas. Não foi a Olivetti que fez o PC. O PC matou a Olivetti. E assim você vai. Então, a minha... Eu queria tentar só explicar para vocês essa diferença, o que nós estamos tentando fazer, e é por isso que a gente é totalmente capital privado. nós somos oito sócios, nós mesmos decidimos, e as reuniões são patéticas, porque eu chego lá e falo vamos investir nisso. Então, o que é, Fernando? Vamos tentar desenvolver esse negócio. Qual a projeção de fatura mental? Está aqui, mas nem eu acredito. E quanto vai ser o IBIDA? Não sei. Mas e se funcionar? Ah, se funcionar, esses caras estão fritos. E esse a gente pode fazer um estrago enorme aqui. aí se senta todo mundo lá, pondera, em geral os investimentos são muito pequenos, porque são startups, e toma o risco ou não toma o risco. Os fundos que têm dinheiro governamental, é muito difícil ter esse tipo de liberdade, porque você manda, a FINEP manda uma pessoa lá sentar num comitê de investimento e apostar em coisas sem projeção, com esse tipo de risco, é muito difícil para uma pessoa que não seja o dono do próprio dinheiro. Por isso que os fundos de venture capital americanos é assim, tem dinheiro de governo, de universidades? Tem. Mas o administrador, a responsabilidade é toda dele. se ele perder, nunca mais levanta outro fundo. Se acertar, ótimo. Mas você tentar ingerir e trazer os critérios de inovação de uma grande empresa para um fundo de venture capital é trágico. Levar um processo de decisão de venture capital para uma grande empresa quebra, porque você não pode tomar decisões de coisas muito grandes na base do palpite. Então são mundos no começo muito separados. Então era isso um pouco que eu queria contar para vocês. Depois a gente conversa mais. Agora o Pacheco vai falar sobre como formar os nossos venture capitalists.